Bruce, Brenda, David. A história da criança que teve o pênis queimado. Em resumo, tudo é mais ou menos assim. O menino perdeu o pênis recém-nascido. Daí virou menina, mas descobriu tudo e voltou a ser menino. No final, ele se matou. Essa é a história de David Raymer. Bruce e Brian Raymer são gêmeos nascidos em 22 de agosto de 1965, em Winnipeg, no Canadá. Os dois nasceram sem problema algum, porém, a mãe, Janet Rohn, notou tempos depois que ambos tinham dificuldades de urinar. Os meninos foram levados então ao hospital para serem circuncidados. E foi nesse dia que todo o problema começou. No processo, os médicos decidiram usar uma agulha cauterizadora em vez de um bisturi. E o equipamento deu problema. Uma corrente elétrica exagerada queimou completamente o pênis de Bruce. Devido a isso, o procedimento foi cancelado e os gêmeos voltaram para casa. Sem saber o que fazer, os pais de Bruce começaram a buscar soluções e encontraram um psicólogo. Assim, Janet escreveu para John e partiu para Baltimore, nos Estados Unidos, e foi ao encontro do psicólogo. John se interessou pelo caso, pois via em Bruce a experiência ideal em provar sua teoria. E ainda poderia comparar o comportamento do menino com seu irmão gêmeo. Caso desse certo experimento, John poderia concretizar a ideia de que a criação sobrepõe a biologia. E o psicólogo acreditava piamente que Bruce seria mais feliz como uma mulher do que como um homem sem pênis. Foi então que Bruce se tornou Brenda, aos 17 meses de idade. Quando tinha 4 meses de idade, o primeiro passo cirúrgico para a mudança foi tomado. A castração. John sempre pedia que, para que o experimento desse certo e Bruce de fato virasse Brenda, os pais nunca poderiam revelar sua real identidade ou a história de seu nascimento. E então, os pais de Bruce passaram a criá-lo como uma menina, e visitavam o psicólogo regularmente para acompanhar o desenvolvimento da menina. Entre os gêmeos, a menina era bem mais arrumada que o irmão e não gostava de ficar suja, afirmou a mãe em uma das consultas registradas por John Money. Em outro registro, John disse que a menina tinha traços de menina moleque e muita energia, além de muita teimosia e alto nível de atividade. Ela também era a figura dominante entre as meninas de seu grupo. Quando os gêmeos tinham 9 anos, o psicólogo publicou um artigo contando a experiência que, segundo ele, tinha sido um sucesso. John ainda continuou dizendo que o comportamento dela era bem diferente do irmão e que, assim, não há conjecturas. Quando Brenda chegou à adolescência, alguns problemas começaram a aparecer. A mãe de Brenda, ou Bruce, contou que via que ela não era feliz como menina. Janet via que ela era muito rebelde, masculina, e a mãe não conseguia convencê-lo a fazer nada feminino. Brenda quase não tinha amigos. Todos a chamavam de mulher das cavernas, disse a mãe. Devido a toda essa tristeza de Brenda, os pais interromperam as consultas e fizeram aquilo que John Money havia proibido. Contar toda a verdade sobre ela ter nascido menino. Assim, Brenda decidiu se transformar em David. Fez uma cirurgia para a reconstrução do pênis. Se casou e se tornou padrasto dos filhos de sua esposa. A teoria de Money estava sendo implantada em outros pacientes porque muitos acreditavam no sucesso do experimento. David chegou aos 30 anos de idade sofrendo de depressão. Perdeu a mulher e o emprego. Se viu abandonado por todos. O seu irmão morreu de overdose de medicamentos. Em 2004, David, ou Bruce, ou Brenda, cometeu suicídio após um período grave de depressão profunda. Mesmo assim, experiências como essa continuam existindo e são bem-sucedidas, segundo os médicos. A CIDADE NO BRASIL